Boa tarde, gente, tudo bem? A Tati hoje não vai poder estar com a gente. Teve uma situação lá pessoal para ela resolver, nada demais, está tudo bem com ela. Mas aí a gente toca, dando continuidade onde nós paramos aí na aula passada. Lembrando que nós viemos seguindo quase que exatamente a sequência do livro, não dá para trabalhar com todos os pontos de todos os capítulos, porque senão ficaria inviável de prosseguir o curso. E até mesmo porque é interessante pegar alguns recortes dos capítulos e aprofundarmos, é interessante, mas sem jamais nos perdermos aqui do caminhar dos capítulos. Agora a gente está praticamente na metade do segundo capítulo. E a gente vai dar continuidade onde paramos na aula passada e vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar o segundo capítulo nessa aula, na próxima, a terceira aula. E está ficando bacana porque vai chegando a hora que a gente vai trabalhar especificamente com o Francisco de Assis. Eu acho que é o grande momento desse livro, é a parte que Francisco de Assis começa a dar os ensinamentos morais, o que a gente consegue perceber estando do lado de fora, porque a visão que nos dá aqui o livro é de quem está na espiritualidade, sobretudo aquilo que aconteceu, não só as questões da vida material dele. Muito interessante isso. Então, meus amigos, vamos começar aqui pela ordem, fazendo o evangelho, para a gente poder harmonizar e dar início aí à nossa aula de hoje. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem, diz o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E agora vamos direto para a explicação aqui do Kardec, só um trecho pequeno que é interessante. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando se adotarem para a regra de conduta e base de suas instituições, os homens compreenderão verdadeiramente, compreenderão a verdadeira caridade e fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dimensões, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Interessante que a gente vira e mexe e fala disso, da simplicidade do ensinamento que Jesus trouxe. Jesus não pediu nada de extraordinário. Não que não seja difícil. Nós ainda nos encontramos num estágio complicado para amarmos os outros como a nós mesmos. Mas foi a única coisa que ele garantiu que seria necessária para que nós conseguíssemos nos depurar. A única coisa, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E é muito difícil isso. É fácil de compreender, agora de praticar, são outros 500. Porque isso envolve inúmeras questões. E todas elas se complicam simplesmente por uma questão. Porque esbarram no nosso ego, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Só por isso. Se não fosse orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Sendo a vaidade um filho do orgulho. Não fosse isso, nós conseguiríamos atingir mais rapidamente esse mandamento. E parece tão simples. Você só precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que muitas vezes nós entendemos o próximo como aquele próximo da nossa família. Tudo bem. A gente tem que começar a amar o próximo por quem está mais próximo. Mas o próximo aqui que Jesus falou é toda a humanidade. Toda a humanidade. E é verdade. Pensando de uma forma bem simples. Se não tivéssemos essas expressões de ódio contra determinadas religiões. Não nós, mas que algumas posições religiosas têm perante outras. 60% das guerras acabariam. Se nós fôssemos mais tolerantes para com o erro dos outros. Também uma quantidade expressiva de problemas seriam reduzidos. Mas estamos caminhando ainda. O esforço é válido. O esforço é válido. Não é porque a gente imagina que isso esteja um pouco distante. Também não está tão distante assim. Que nós vamos largar de mão. O esforço é válido. O esforço é válido. Tem uma questão muito interessante em relação a isso do Immanuel Kant. Ele trabalha com duas realidades. O mundo do ser, que é o que nós vivemos. E o mundo do dever ser. Segundo ele, o mundo do dever ser, segundo ele, e aí na nossa visão espírita é um pouco diferente, seria um ideal inalcançável, uma utopia. Mas o problema não está em alcançar ou não. A questão central está no esforço que nós fazemos para alcançar. Se você vai alcançar ou não, são outros 500. Agora, o seu comprometimento inicial, agora, é com esforço. Interessante isso. Então, meus amigos, vamos lá preparar para a nossa prece. Darmos início aí à aula. Pai amado, Jesus, nosso Mestre querido, Joana de Ângeles, nossa amada Mãezinha Mentora, espíritos que aqui colaboram, espíritos de luz, que conosco estão para contribuir aqui nessa aula de hoje. pedimos todos os esclarecimentos que os nossos canais sensoriais e nossas percepções estejam totalmente abertas às lições que o Grande Mestre e seus discípulos nos trouxeram através da vida de Francisco de Assis. muito obrigado, graças a Deus. Então, meus amigos, na aula passada, nós víamos a atmosfera das cruzadas. lembram, falávamos das cruzadas. só relembrando, alguns espíritos, muitos espíritos, em razão do preparo necessário, só recapitulando para a gente poder situar e não sair perdido, e se tratando do necessário preparo que precisava ter o nosso orbe para o recebimento de Jesus, esses espíritos, em cerca de 2 milhões, na ordem de 2 milhões de espíritos, foram exilados numa cruzada, num plano aqui próximo ao nosso, numa cidade espiritual chamada de Cruzada, porque parecia com uma cruz, a sua formação parecia com a forma de uma cruz. Espíritos muito inteligentes, como nós vimos, eles tinham a capacidade de plasmar formas, como todo mundo aqui tem, mas eles conseguiam manipular energia e manipular o fluido cósmico universal, para poder criar aquele ambiente, aquela realidade que eles viveriam lá nas cruzadas. Só que é óbvio que a criação mental deles vai refletir o que eles têm por dentro. Foi aí que nós paramos, não foi? E aquelas imagens que foram criadas de lama e lodo, que aos poucos foram se aperfeiçoando, mas ainda continuava algo muito repugnante aos sentidos, não é? E estava se tratando de tudo isso. O solo da cidade era matéria viçosa, que lhes dificultava os movimentos, falava do sexo em desalinho, que tomava proporções assustadoras, envolvendo todos os habitantes, a sofisticação da brutalidade e da prepotência. Olha só, o que é brutalidade e prepotência? São expressões do orgulho e vaidade. Brutalidade e prepotência é expressão do orgulho. Meu orgulho está ferido, eu como forma de defesa vou ser bruto e prepotente para me colocar acima desse eventual ferimento. Brutalidade e prepotência são expressões que são consequências, na verdade, de um orgulho ferido. Era a condição maior dos dragões que tinham nas mãos o domínio e o comando daqueles espíritos. Falamos aqui até dos dragões, não é? O livro do Robson Pinheiro. Chegamos a falar sobre isso, não? Só citamos que são seres extremamente evoluídos no lado intelectual, mas que ainda não têm uma depuração moral suficiente para poder galgar o patamar superior da evolução. Não conseguem, só desenvolveram o intelecto, mas em algum momento, certamente desenvolverão a moral também ao longo do seu trabalho. somente as cruzadas contando do grito estentórico de Pedro, o eremita e o papa, na realidade, no governo de Sérgio IV, no ano de 1009, para que analisemos melhor as profecias, e o que diz o apocalipse, não sei, ficou um pouco fora de contexto aqui, mas enfim, o que diz o apocalipse? Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há anos, desculpa, que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para peleja. O número desses é como a areia do mar. Acho que nós chegamos a ver esse slide também, e é interessante, porque ele trabalha com aquela questão da profecia dos mil anos. Se a gente reparar, 1009, mil anos antes, foi a vinda de Jesus para cá, e eles sabiam que seriam soltos em mil anos. Coincidindo, acho que nós já falamos aqui, com a época das cruzadas. Foram oito cruzadas no total. Oito cruzadas no total. Lembrando que as cruzadas, elas foram feitas pela deturpação da mensagem do Cristo. Concordam ou não? Pela deturpação da mensagem do Cristo. Foi usada numa fundamentação própria de quem estava interpretando ali a mensagem, né? Num fundamentalismo próprio de quem estava interpretando aquela mensagem. E a interpretação, meus amigos, ela leva você para inúmeras direções. Você precisa ser fiel à sua interpretação. E para você ser fiel à sua interpretação, você precisa saber quais são os ideais dessa pessoa que escreveu isso. Qual foi o contexto em que isso foi escrito, e não simplesmente dar uma interpretação subjetivista, né? Totalmente interesses materiais. E Jesus já tinha dito, o meu reino não é deste mundo. Mas, deturpando a mensagem, qual era a ideia das cruzadas? Vamos dominar para levar a palavra do Cristo ao maior número de povos possível. Mas é uma deturpação. É uma deturpação porque, na verdade, Jesus não impôs. Ele divulgou, sim, e ele sustentou a necessidade de se divulgar a boa nova. Mas ele não impôs domínio material nenhum. Jesus Cristo nasceu, viveu e desencarnou sem um travesseiro para apoiar a cabeça. Ele não tinha propriedade nenhuma. Como é que ele ia pregar domínio material? Mas a gente sabe que são as inclinações das pessoas que levam essas interpretações para poder justificar o seu real interesse. E para poder dar respaldo a esse meu interesse, eu uso uma interpretação. O exemplo dele, sem nada, mais à frente, converte mais pessoas de outros credos e outras crenças. A gente vai ver isso daqui. É só lembrar aquela passagem no Oriente Médio, quando ele doma aqueles tigres ou aqueles felinos grandes e as pessoas ficaram espantadas. Ele não doma, na verdade. Ele conquista. Porque ele tinha o dom de conversar com todos os elementos da natureza, como a gente viu aqui, inclusive com os animais, que já têm ali uma sensibilidade mais depurada. Se ele consegue conversar com as plantas, com o ar, com os peixes, o que dirá também com os felinos? E também o poderoso lá da região acabou se curvando. Que homem é este que entrega a sua vida pela sua fé? Exatamente. Passaram os mil anos, após esses mil anos, você tem ali a profecia se cumprindo e eles foram libertos. Os espíritos foram libertos. Tudo. Era sempre um pensamento de dominação material, dominação do planeta, pela inteligência. E ficavam lá zombando, inclusive, dos espíritos aqui encarnados, porque não teriam ainda alcançado esse nível de intelectualidade que eles têm. Eles estavam esperando, ansiosos. A questão é que mil anos para o encarnado é muita coisa. É muita coisa. Seria equivalente a uma média de dez encarnações. Mil anos para o desencarnado é um tempo, porque o tempo é relativo. O espaço-tempo é relativo. Mil anos para o desencarnado é infinitamente menor. Infinitamente menor. É interessante a gente notar isso, que eles ficaram durante esse tempo arquitetando esse retorno e as técnicas de dominação que eles utilizariam. Cumpriu a profecia. Eles foram libertos. Vieram aqui encarnar no Orbe. Foi aí que esses espíritos aqui encarnados deram início a essa era das cruzadas. É interessante que o fundamento foi a palavra de Cristo. Deturpada, obviamente, deturpada como já foi reconhecido. E aqui também, gente, eu acho que não cabe, não é espaço para a gente ficar apontando o que a religião A, o que a religião B errou. É só a gente parar para pensar. Fomos nós que erramos. Nós estávamos aqui. E a cada momento que a gente julga um ato do passado, ainda que seja em razão da prática abusiva de uma religião A ou religião B, que tomou a palavra para si e tinha o poder, a gente está assumindo um papel de julgador, não é? E qual é a mensagem? Não julgueis para não serem julgados. Talvez nós estaríamos até nos julgando. Quem diz que nós não seguíamos aí esses caminhos com os cavalos e com as armaduras para poder tomar terras, saquear e fazer o que foi feito, não é? Era o momento que aquela parcela da humanidade estava vivenciando. Era o momento. E tudo tem o seu momento. É claro que a gente não pode justificar o erro com esse argumento. Ah, tem o seu momento, então ele está errando. Você não pode julgar. A gente não pode julgar, julgar o próximo, não é? Nós podemos só ter o auto-julgamento e a percepção do erro do próximo para não cometermos esse erro e, se possível, ajudarmos o próximo para que ele também não cometa um erro. Agora, isso é muito diferente de julgamento, porque na medida em que eu julgo alguém, eu me coloco num patamar que eu não tenho, porque para julgar alguém eu estaria num patamar de superioridade, que não tem, não é? Então, é muito difícil, é muito delicado o julgamento. Já foi pedido desculpas por essa e por outras questões também históricas que aconteceram ao longo aí da humanidade, não é? Que, sabidamente, hoje em dia ninguém contesta que foram erros, foram equívocos, mas a questão é essa, não é? Eles foram libertos lá da cruzada, desse plano que eles estavam e vieram encarnar para cá. coincidiu com a época das cruzadas, porque eles tinham esse ímpeto de dominação. Claro. Sim. Sim, 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 sim. Aí nós estaríamos nos auto-julgando, mas não o nosso interior, julgando quem nós fomos e criticando outras pessoas que fomos como nós também. Com certeza. Não me excluiria dessa cruzada aí, talvez eu não tivesse esse desenvolvimento intelectual por isso, talvez por isso, na época eu não me excluiria nessa categoria, mas poderia. Quantos erros nós não cometemos hoje em dia? Imaginemos há mil e tantos anos, há mil e tantos anos, se nós hoje já cometemos erros, julgamos, e temos alguns instintos ainda, que não reprimimos, que não trabalhamos muito bem, reprimindo a palavra exata, que não trabalhamos muito bem, o que dirá nessa época? Oi? Que não superamos. Foi um resgate. Sim, sim, foi um resgate coletivo. Essas grandes tragédias, porque as coisas não acontecem por acaso, a gente tem que partir dessa premissa, as coisas não acontecem por acaso, não foi um acidente que, ah, uma fatalidade aconteceu e houve uma injustiça. A gente precisa ter claro na mente que Jesus nos trouxe, Kardec, que a lei é de misericórdia, de justiça, mas de misericórdia. E que injustiça misericordiosa seria essa, uma pessoa ser acometida por uma fatalidade em pleno vigor de uma encarnação? Para quê? Para perder tudo que já foi conquistado naquela encarnação? Que encarnação é encarnação, nós conquistamos, alguns um pouco mais pelo seu próprio esforço, outros menos, mas conquistamos, não é? Que fatalidade seria essa? Não é fatalidade, são resgates que acontecem. É claro que o indivíduo, ele pode, veja bem, ele sempre pode atrapalhar a sua marcha evolutiva, trazendo problemas para a sua vida. E é ele próprio criar um acidente que não estava previsto. Pode, por imprudência, pelo seu livre-arbítrio, ele só vai aumentar o seu débito. Mas aqui a questão não é essa. Aqui a questão que centenas de pessoas não levaria, não é? Se há ali um vínculo no presente que acaba causando o desencarno daquelas pessoas, é porque no passado também havia um vínculo que não foi resolvido. A gente tem várias mensagens, às vezes aí a gente fica um pouco receoso de trazer aqui uma mensagem que não tenha uma segurança bem forte, não é? Mas eu li de fontes seguras e por palestrantes também que não reproduziriam, se não fosse pelo menos de uma fonte fidedigna, que aquele incêndio do circo também foi um resgate lá do circo de Niterói, que dizem, me parece que o profeta Gentileza, ele era o empresário, o dono lá daquele circo, e que na verdade aquelas pessoas ali estavam há milênios, há dois mil anos, programando como aconteceria aquele resgate. Eram romanos que atiavam fogo nos cristãos, perseguiam e atiavam fogo nos cristãos. Então demorou, olha só, dois mil anos, olha quantas centenas de anos se passaram para conseguir reunir todo mundo ali. Os escravos da África também foram romanos que escravizavam outros povos e exatamente que agora o povo sírio, e uma mensagem até, eu não cheguei a confirmar a fonte, por isso que eu evito trazer, que os povos sírios, na verdade, também estariam passando, o povo sírio, na verdade, estariam passando por um resgate da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. É cíclico isso. E qual é a grande questão? A gente não pode olhar para essas pessoas com aquele olhar de julgamento. Se está passando por isso é porque sabe que alguma coisa aconteceu, ninguém passa por isso à toa. Primeiro porque essa não é uma máxima absoluta. Às vezes a pessoa escolhe passar por uma aprovação absurda, isso só denota que ela tem uma hierarquia bem elevada ali no status espiritual. Concordam comigo? Se ela escolheu aquela prova e lhe foi permitido, é porque é um espírito de grandeza. Ou seja, não quer dizer que aquela pessoa está passando por aquele sofrimento, ela está remindo nada que ela tenha feito. E segundo, ainda que seja, o nosso olhar tem que ser sempre de piedade e ajudar na medida do possível. Porque aquele pode ser o momento para a pessoa se regenerar, para você conseguir se regenerar, para você conseguir ajudar a pessoa na sua regeneração. É um momento crucial da vida da pessoa, esse resgate. Não é também você olhar jamais com julgamento. Jamais com julgamento. Eu não faço a mínima questão de saber o que eu fiz na vida passada ou na retração, mas a mínima questão. Eu tenho interesse em saber como as coisas vão ser para frente, o que eu posso melhorar daqui para frente. Por enquanto, eu não faço a mínima questão. Porque certamente, coisa boa, eu digo por mim, não fiz. Porque senão, eu não estaria aqui. Eu penso o seguinte, eu acho que aquela máxima popular de quem vive de passada é museu, serve aqui para o espiritismo. Não se apeguem a essa questão de regressão. A gente sabe que tem tratamento, se pessoas que precisam realmente regredir, mas isso daí é feito com extrema cautela, com um profissional preparado, preferencialmente um profissional que também seja espírita, que tenha uma compreensão mais ampla das sucessivas reencarnações e a lei do progresso e tudo mais. Só que é interessante, o profissional, que é tido como profissional ético, que trabalha com regressão, eles evitam fazer a regressão. Primeiro, eles buscam trabalhar o seu consciente, conversar com você. Se ainda assim você não conseguir equacionar aquele problema, você entra sim naquela meditação e talvez o teu inconsciente vai liberar algumas coisas. E você vai regredindo nessa vida. Excepcionalissimamente, que você vai para o ventre da sua mãe e mais excepcionalissimamente ainda, que você retorna a uma vida anterior. É extremamente delicado, tem que ter um amparo muito grande naquele ambiente de trabalho, com aquele profissional ali que está fazendo um trabalho extremamente sério. E é a última opção. Mas é interessante, é interessante. Bom, na sequência vejamos o fim do capítulo 3 do mesmo capítulo. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Se referindo que depois dos mil anos, seria Satanás solto por menor espaço de tempo. E, na verdade, assim aconteceu. Quando eles desencarnavam, quase todos, por meios violentos, permaneciam na erraticidade por pouco tempo, pois os agentes da luz os traziam imediatamente para novas prisões. acorrentavam-nos em corpos físicos de todos os tipos, em todas as nações do mundo, escola. Aprendizado, não é castigo, é aprendizado. Esses espíritos da cruzada, que eram espíritos ainda enraigados no mal, na ignorância, tinham que estar muito aqui no nosso plano, muito. Vivenciar muito a experiência carnal. Estava previsto? Sim. Deles em benefício deles mesmos. Porque o que, eventualmente, se sofre, se sofre por algum motivo. Ninguém sofre pelo acaso. Ou por alguma coisa que você tenha feito nessa encarnação, ou em alguma encarnação passada. O acaso, nas questões de sofrimento e de felicidade também, não existe. É tudo consequência. É tudo consequência. É claro que se você tem um momento de felicidade, o que se chama de graça na vida, não é? Se você tem uma graça na sua vida, isso quer dizer que é consequência de alguma coisa positiva que você tenha feito nessa vida ou na vida passada. Não é? Concordam ou não? Agora, se você tem algum fruto que é amargo, não é? Você tem alguma infelicidade, também a lógica é a mesma. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de compreender isso. Isso colocam na posição de injustiçados. Essa é que é a questão, é o ponto de vista. O ponto de vista. Nós vimos aqui que João, ele jamais lamentava por tudo que ele estava passando. Ele não precisava passar por aquilo. Foi escolha, um missionário. Ele agradecia. Da prisão, ele era, da prisão na ilha, ele era o que estava mais solto, o mais liberto, porque a sua alma estava liberta. É muito interessante esse ponto de vista. Muito interessante. Falando daquela questão dos espíritos da cruzada, que até hoje, eles podem estar por aqui, e muitos estão, poderíamos nos encontrar aí também nessa jornada, nesse reencontro, como amigos da cruzada, não sei. Não sei. Aqui talvez não, né? Eu tenho certeza que aqui ninguém veio da cruzada, não. Eu não me excluo, mas aqui ninguém veio da cruzada, não. Agora, nós sabemos que Hitler, ele era um desses espíritos. Ele estava aí até pouco tempo. Hitler, ele desencarnou, o que, em 1945? E agora, inclusive, ele está destacado em um lugar de proteção, né? Proteção porque a lei não é de vingança. A lei é de misericórdia. Então, ele está protegido para quê? Preso por mais um bom tempo. Alguns espíritos trazem, mas aí também na literatura confiável, não é que não seja confiável, não se confirmou muito, numa zona próxima à Lua, que lá ele teria condições de conseguir se manter, pelo menos por mais algum tempo, sem nenhum tipo de invasão de todas essas almas atormentadas, com tudo o que aconteceu, né? Fruto da Segunda Guerra. Então, na verdade, é uma proteção para ele, uma proteção para as pessoas, porque as pessoas que têm o ímpeto de vingança, os espíritos que têm o ímpeto vingativo, estão sendo protegidos. De quê? De aumentarem os seus débitos. Então, é uma proteção. E a lei não é de vingança. Pois é, pois é. Não, ele provavelmente não vai encarnar aqui, ele vai entrar nessa nova leva do novo orbe, que já está aqui nas proximidades, sendo um canal, sendo preparado. Alguns espíritos falam que já foi preparado e já há uma grande massa de espíritos encarnando lá. Foi o que passou na época de capela, aqui para o nosso orbe, e que está acontecendo exatamente porque o momento é cíclico, né? Nós aqui somos os trabalhadores da última hora, nós estamos na última hora dessa transição planetária. A chance é essa. A chance é essa. Mas é interessante a gente analisar sobre esse prisma, né? Hitler foi um deles, estava aí. Ele era burro? Não. Extremamente inteligente. Ele tinha o poder do magnetismo? Como? 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 E como tinha? Também? Tem. 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 O suspiro final é aqui no Brasil. A pátria do evangelho é aqui no Brasil. Então, o suspiro final das almas arrependidas é como se fosse o tire break. Aqui nós estamos no tire break. É claro, meus amigos, que não dá para trabalhar como uma regra. Muitas pessoas não tiveram nada a ver com isso, tiveram uma boa trajetória, estão no seu momento aqui de evolução. Poderiam ser pessoas ali que trabalhavam. O correto lado da interpretação da palavra de Cristo. Mas, a gente não sabe, né? Não se sabe. Por isso que o respeito é fundamental. Nós não sabemos o que fizemos ontem e o que somos capazes de fazer ainda hoje, né? Explicação. Olha só. É interessante, porque essa explicação aqui, eu peguei, deixa eu ver se eu coloquei aqui no final. Não. Do livro A Caminho da Luz. Salve engano, foi do livro A Caminho da Luz. Mostrando Satanás simbolizando como uma legião de espíritos que soltos desceram à terra pelo processo da reencarnação. Falamos disso também na aula passada, nessa figura do Satanás. É algo simbólico. Simbólico das nossas... É um simbolismo das nossas mazelas. Que aqui, pela explicação, ele trabalha como se fosse essa legião de espíritos que estavam ainda erraigados no mal, né? Que soltos desceram à terra pelo processo da reencarnação, tomando os pontos estratégicos de comando nos palácios e na religião e mostrando o que realmente eram, em se falando dos sentimentos mais lúgubres que a terra pôde conhecer. Todavia, Deus, na sua bondade infinita, não se esquece de seus filhos e sempre os atende com amor, envia milhares e milhares de anjos. Não dá pra saber, né? Quem a pessoa foi no passado. A pessoa pode ter sido um missionário no passado que continua aqui a sua cadeia evolutiva, como pode ter sido alguém das cruzadas, como pode ter sido um espírito intermediário, mediano, não era nem da cruzada e não era também um missionário, né? Me parece que a maioria, me parece que a maioria, a gente tende sempre a classificar o mal como se fosse de uma proporção absurda. Aqui o mal tomou uma expressão muito grande. Mas a gente não pode trabalhar como se a maior parte desses espíritos que viveram nessa época foram maus. É porque poucos maus, com muita inteligência, fazem um barulho maior do que muitos bons de boa vontade e que não têm aquele ímpeto maligno. É o que o Evangelho fala, não é? O dia em que os bons tomarem à frente as rédeas da sociedade, a nossa sociedade muda. Outro. Na Europa. Europa e descendo para o Oriente Médio. Europa e descendo para o Oriente Médio. Sim, nós tínhamos outros povos, inclusive povos que são chamados de povos primitivos. É uma palavra, eu não gosto muito disso, povo primitivo, né? O povo indígena, por exemplo. O momento deles, essa questão de primitivo é um pouco complicado. Não se esquece de seus filhos e sempre os atende com amor. Envia milhares e milhares de anos à Terra para aliviar o karma coletivo. Dentre os quais destacamos duas falanges que desceram ao planeta. Uma sob a direção de Francisco de Assis, no sentido de tomar conhecido pelo exemplo o amor e a humildade, perdão e a simplicidade, influenciando igualmente o alto escalão do clero romano para o retorno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra sobre a direção de Domingos de Gusmão. Quem foi Domingos de Gusmão? Isso daí também não está no livro, tá? A gente reparou que duas falanges benignas desceram nesse momento conturbado para poder dar um direcionamento para essas massas. E é óbvio, a gente trazer um certo equilíbrio. Deus jamais colocaria só espíritos ainda com ímpeto negativo, primário, de... Eu não gosto de falar maligno, mas vamos trabalhar com essa ideia, com ímpeto ainda maligno, pautados na ignorância, sem o equilíbrio necessário. Tudo na vida é equilíbrio. Mandou duas grandes falanges. Uma, São Francisco de Assis, e a outra, Domingos de Gusmão. Não fez outra coisa, Domingos de Gusmão, senão iluminar todo o seu tempo e a igreja com a luz do Evangelho. Ao lado de São Francisco de Assis, marcou o século XIII com a sua santidade vivida na mendicância e no total abandono em Deus e desapego material. Domingos nasceu na Caleruega, na Castela Velha, em 1170, Espanha. E pertencia à alta linhagem dos Gusmão. O pai, Félix de Gusmão, queria entusiasmá-lo pelas armas. O menino preferia, porém, andar com a mãe, Joana de Asa, grandes mulher e com clérigos e monges. Interessante é que, antes de Domingos nascer, sua mãe sonhou com um cão que trazia na boca uma tocha acesa que irradiava grande luz sobre o mundo. Mais do que sonho foi uma profecia, pois Domingos de Gusmão, de estatura mediana, corpo esguia, rosto bonito e levemente corado, cabelos e barba levemente vermelhos, belos olhos luminosos. Não fez outra coisa, senão iluminar todo o seu tempo e a igreja com a luz do Evangelho. Isso depois de se desapegar a tal ponto de si e das coisas que chegou a vender todos os seus ricos livros a fim de comprar comida aos famintos. Olha que interessante, mais um exemplo de desapego. Oi? Ele era clérigo. Eu não sei qual era a categoria que ele ocupava, mas ele tinha uma categoria no clero. Eu vou até ver isso daí. Eu não sei qual era a categoria. Eu não sei que categoria ele chegou. Mas, de qualquer forma, determinados grupos da igreja nessa época chegaram até a abandonar a hierarquia entre eles. É claro que você obedecia uma hierarquia ao poder central religioso, mas entre o próprio grupo, por questões de humildade, abandonava-se a hierarquia e eram tratados como se todos os irmãos fossem no mesmo patamar. Eram uns monges copistas na época que trabalhavam na divulgação de obras. Era muito caro você ter acesso ao conhecimento. Era dizer que você fazia parte de um grupo seleto daquela sociedade. Imagina. Mas com as técnicas da época. Papiro. Antes era até em couro. A prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg, se eu não me engano, veio no século XVII. Se eu não me engano, veio no século XVII. Eu posso estar enganado. Mas olha quanto tempo depois. Isso aqui era o quê? Século XIII? Século XII? XI? Mil e cem era século XI. Mil e duzentos, século XII. Interessante. E olha só que interessante. Domingos de Gusmão, ele veio numa época, em 1170, próximo a quê? Próximo a Francisco de Assis e as próprias cruzadas, que são contemporâneas ali de Francisco de Assis. Então, vieram esses dois pontos de luz com as suas falanges aqui, para poder trazer o justo equilíbrio. E muito bem lembrado, Francisco de Assis, ele conseguiu converter muito mais pelo exemplo do que todas as cruzadas pela força. Porque pela força você domina, você não convence. A força nunca convenceu ninguém. A força sempre dominou. Assim, trazendo para os dias de hoje, foi mais ou menos a ideia que Gandhi desenvolveu aqui. Gandhi, ele tinha a prática ou a teoria da não-violência. Porque a violência, segundo ele, não mudaria ninguém e não convenceria ninguém. Pelo contrário, a não-violência, a tolerância e o amor conseguiam mover nações. Depois das cruzadas, explodiu a inquisição, plano dos mesmos espíritos já melhorados. Aqui, foi quase que uma reencarnação compulsória desses espíritos que reencarnaram violentamente e precisaram voltar para cá. A inquisição é um momento posterior às cruzadas. Somando tudo, somando tudo. E ainda persistiu por mais algum tempo, alguns vestígios da inquisição. Nós tivemos inquisição aqui no Brasil, de certa forma. De certa forma. Alguns resquícios da inquisição. Alguns resquícios. Tem um livro muito interessante que fala sobre o tribunal inquisitorial de Mariana. Muito interessante. Não é um livro espírita? Sim. Sim. E olha só o que a gente vê nesses acontecimentos recentes. Às vezes não tem ligação nenhuma. Muitas vezes tem. Talvez tenha ligação com algum outro fato. Mas não nos impede, não veio nenhuma mensagem em relação a isso, de fazermos as nossas conexões. Se vai confirmar ou não, aí são outros 500. Mas a inquisição foi um momento posterior. E qual era a diferença? Nas cruzadas, o intuito era levar a palavra na força, dominar. O intuito verdadeiro mesmo era dominar, conquistar e você ter ali acesso a mais riquezas. Era ou não era? Poder. França, França. O berço foi na França. A deturpação da palavra. Por uma necessidade material. Nessa época, estava começando já uma descentralização de poder, depois da queda do poder romano, e a estrutura de toda a Europa num regime feudal. Lembram disso? Num regime feudal. Com o tempo, esse regime feudal europeu, tivemos vários regimes feudais, com várias formatações, foi dando lugar ao regime monárquico, que era a centralização na mão daquele monarca, que tinha ali a ingerência e a dominação de toda aquela região, uma questão até de proteção. Mas essa época de transição foi muito difícil, materialmente falando, foi muito difícil. E eles tinham realmente esse intuito de dominar para você ter mais terras e terra naquela época era poder e riqueza. Além, obviamente, das riquezas agregadas, do ouro e o que mais vinha com esses saqueamentos. Sim, sim, foi essa deturpação trazida por Clemente. Eu acho que eu vou falar aqui, não tenho certeza se eu peguei essa parte, mas eu acredito que sim. Agora, depois das cruzadas, explodiu a Inquisição, plano dos mesmos espíritos já melhorados. Se alguém se sente mal quando passa a saber de alguns acontecimentos ocorridos nas masmorras das casas inquisitoriais, da época lá das inquisições, sofreria mais se soubesse alguns detalhes dos acontecimentos das cruzadas. Oito investidas, envernezadas no puro ódio e na vingança, sob o pretexto de preservar o túmulo do Cristo, invadiam e conquistavam, provocando carnificinas. Aqui ele está falando daquela retomada lá do Oriente Médio, de boa parte do Oriente Médio, que seria a Terra Sagrada. Então, em razão disso, esse foi o argumento para, pelo menos, a maior parte das cruzadas. Esse foi o argumento central. Não que por trás o pano de fundo fosse outro. É a justificativa. É a justificativa. Sob a justificativa de que Deus ordenava, de que o Cristo surgia, os incentivando às lutas de conquista, conquista material. O argumento era que Cristo aparecia, de certa forma, ou em visões, insurgindo às pessoas as lutas de conquista. Ou seja, na contramão completa de toda a palavra que Jesus Cristo trouxe. Os fanáticos egressos da grande cidade negra, cidade negra a gente imagina que ele está falando de onde? Cruzadas, né? Reuniam-se em exércitos. Aqui a gente faz uma pausa para falar de Hitler, porque a gente tem, nesse momento, já a figura do Hitler como sendo, dentre esses espíritos, um dos que mais despontou em sua liderança ali maligna. E é exatamente a ordem que a gente segue no livro. Quem está acompanhando pelo livro, ele segue essa ordem. Hitler, um dos últimos príncipes que ajudaram a governar a grande cidade nos céus do Equador, lembram que a Tati falou que essa cidade ficava ali na altura do Equador, tendo em vista a proximidade da irradiação solar, que era necessária, extremamente necessária. Lembrando que o Sol é um lugar de encontro de espíritos extremamente iluminados, espíritos crísticos. Lembram disso? Acho que aqui em muitas palestras já se falou isso, né? O Sol como sendo um reduto, um lugar de encontro de espíritos iluminados. A energia que sai de lá, obviamente, é salutar para todo mundo, principalmente para quem está precisando bastante. Foi uma das feras, enjauladas por mil anos, que ao assumir o controle do Estado germânico, tinha uma tarefa odianta com a sua consciência e os seus comandados preguiçosos, reencarnados como judeus, objetivando eliminar toda a raça. Entretanto, pôde somente atingir aqueles que, na contabilidade divina, tinham registradas dívidas remontadas. Ou seja, só realmente passou pelo suplício extremo, 6 milhões. Os números, até hoje, por mais que se tenha uma média, eles não são exatos. Tem contas para mais, alguns que fazem contas para menos, mas aí eu duvido um pouco. Agora, eu não duvido de que os números, na época, foram maiores, porque você não tinha um controle como você tem hoje em dia. Não tinha, não tinha. Não tinha controle, não tinha interesse. Até mesmo para não se criar um alarde mundial, de que o número foi bem maior do que aquele, por questões de comoção social. Enfim, nós temos várias explicações aí para tentar buscar o porquê de se permanecer nesse número. Mas, entretanto, pôde somente atingir aqueles que, na contabilidade, tinham registrado as dívidas remontadas. Ele, prepotente em demasia, e os outros, auto-hipnotizado, dizendo-se seres superiores, ainda desconheceram que eram a escória do mundo e que os milênios e a dor iriam transmutar em pedras preciosas. Todo joio torna-se trigo pela força do progresso. Aquilo que a gente sempre trabalha, que eu acho que toda aula a gente fala isso. Todo espírito, por mais bruto, ignorante, ou se preferirem chamar de mau, escória, como ele fala aqui, que seja, por mais baixo que seja, ele um dia será um espírito crístico. Um dia será o equivalente a Jesus Cristo em magnitude. Todos, todos nós aqui, todos nós. E a pior pessoa que vocês possam imaginar, também será perfeita e crística. Daí a grande questão que a gente tem, de crítica mesmo, ao julgamento, não é? Como eu posso criticar um irmão que está no erro, por pior que seja o erro dele, fez e aconteceu aí, maldade extrema. Como eu posso querer vingança, pagar na mesma moeda, se eu estou tratando de um espírito puro, em potencial, perfeito, em potencial, crístico, em potencial? As nossas próprias condições. O quanto a gente está devendo para aquele irmão? Já que nada é por acaso, o quanto a gente está devendo para aquele irmão? Joana de Ângeles, ela trouxe uma questão muito interessante, no livro SOS Família, falando sobre a formação dos indivíduos. Ela fala que o indivíduo e o seu caráter, ele é formado na encarnação também, porque considera fatores endógenos e exógenos. Endógenos, o que vem de dentro, não é? O que ele traz de carga emocional, de evolução, e também, obviamente, de maldade, mas também de fatores exógenos, que vêm de fora. Quem diz, de repente, eu não poderia dizer, se eu tivesse sido criado à margem da sociedade, a privação de tudo, da própria comida, de remédio, de qualquer outra coisa, que eu não ia enveredar para o crime. Eu não tenho como garantir isso para vocês. Eu sei que eu tive as condições necessárias para não precisar fazer nada de errado para ter o meu alimento, por exemplo. Vamos pegar essa questão de quem rouba para se alimentar. Eu não fiz nada de errado. Eu não precisei fazer nada de errado. Agora, e se eu estivesse com fome? Será que eu teria capacidade intelectual e moral suficiente para poder racionalizar? Não, olha só, tem outros meios. Eu não vou subtrair do outro, porque eu vou prejudicar o meu próximo. Eu vou arrumar aqui um trabalho para poder sustentar a minha família, para poder me alimentar hoje. Talvez tivéssemos, mas não dá para garantir. Concordam comigo que não dá para garantir? Então, por que quando é com o outro, a gente não considera isso? Poderíamos ser nós ali. Poderíamos. Eu, pelo menos, eu digo que... Eu sempre faço esse juízo. Quando eu penso em julgar alguém, às vezes é automático, eu penso, poderia ser eu, passando por uma situação dessas. Ou algum irmão meu, ou pai, ou mãe, e eu não gostaria que ninguém batesse, que ninguém humilhasse pelo erro que a pessoa cometeu. O meio influencia também. Isso daí foi Joana que falou, não sou eu que estou inventando. Fatores endógenos e exógenos na formação do caráter daquele indivíduo. Endógenos e exógenos. Os comandados de Führer eram em torno de 500 milhões que se dividiam entre os dois planos da existência, lutando e ouvindo a antiga voz do pastor negro e obedecendo a risco comando sem darem valor à própria vida. E ele, como símbolo, traz a grande cruz aberta nas hastes, planta da cidade das sombras. A espiritualidade nos traz que a sua haste canazista, tudo bem que o símbolo é anterior às cruzadas, o símbolo vem lá do oriente, mas as cruzadas tinham essa mesma forma da sua haste canazista, pelo menos aproximadamente ali aquela forma. Traz a grande cruz aberta nas hastes, planta da cidade das sombras, chamada a cruzada, cuja quarta parte comandara com rigidez. Hitler, rigidez e orgulho, nunca saindo do poder durante todo o tempo, a não ser para voltar à terra com a grande pretensão de dominá-la e de colocar os pés no globo e dizer, esta é a minha casa, ou então transformá-la em pó e se envaidece com a cruz suástica. Ao olhá-la, pareciam aumentar-lhe o poder e a coragem. Falanges e mais falanges de espíritos estavam sob suas ordens, pois logo se afinizaram com o seu modo de ser. Desta forma, teve início a guerra, a Segunda Guerra, 39 a 45, com as suas consequências. vai passar aqui Gengis Khan, era um deles, acho que eu vou falar no próximo. Aqui, Gengis Khan, Saladino, dois dos principais, Livro dos Espíritos, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso. Ninguém para para pensar nesse aspecto, que a guerra, por pior que seja, e por mais que tenha que ser evitada, trouxe também muitos resgates. Trouxe ou não trouxe? Porque quem padeceu na guerra, conseguiu resgatar, de certa forma. O problema foi daquele que foi o algoz. Concordam comigo ou não? O problema foi daquele que foi o algoz. Só que, tendo o algoz, o seu livre-arbítrio, e determinado a praticar aquela atitude ainda baixa, vinculada aos seus sentimentos instintivos, baixos, e tendo outras pessoas ligadas a ele, a guerra acontece também como uma, não chega a ser uma reparação, mas como uma etapa de um progresso. É preciso que o mal venha, mas ai de quem faça o mal. Não foi isso que foi dito? Gleber? Gleber foi um cientista alemão, que sem saber estava construindo um protótipo da bomba atômica para Hitler. quando ele descobriu que era isso, que era um protótipo de bomba atômica que poderia acabar com a Terra, todo mundo tinha terminado a sua parte e o módulo dele ficava sendo atrasado. Ele atrasava, 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 descobriram que ele estava atrasando. Ele psicografa por Robson Pinheiro, Medicina da Alma, Energia, dentre vários outros livros. Mataram a família dele. extremamente inteligente. Ele estava ali. Remiu ou não remiu? Eventualmente, qualquer tipo de problema que ele tenha causado anteriormente. Claro que remiu. Claro que remiu. É claro que se deve evitar a guerra a todo custo. Não estou falando que a guerra é algo válido, não. Mas ainda, da guerra, a divindade tira proveito para poder equacionar questões pretéritas, reajustes pretéritos e com isso se buscar liberdade e progresso. Desde que a guerra deve ter... Oi. O GPS, a telefonia celular, a própria internet, a própria internet. Era um sistema, se eu não me engano, do governo norte-americano. Era um protótipo do governo norte-americano. Sim, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, isso se fala pouco, e não que os fins justifiquem os meios, jamais justificam. Essa é uma máxima de maquiavel, uma máxima maquiavélica. Mas é um fato que a medicina, ela avançou muito. Infelizmente, por quê? Infelizmente, porque os preceitos éticos eram deixados de lado e se fazia experimento com os seres humanos. Era muito limitado, ainda mais corpos vivos. Infelizmente, era isso que acontecia. Pois é. E vivos ainda, por questões, nossa, de torturas e tudo mais. Vários experimentos. Vários experimentos. É, por exemplo, quanto tempo uma criança consegue ficar sem alimento? Na prática, se via isso. Por pior que seja, e por mais abominável que seja, na prática, se via isso. Na prática, se via isso. Agora, lembrando, meus amigos, é abominável, é algo que nós precisamos sempre nos afastar, não digo combater a guerra, mas eu digo procurar a paz. Porque quando você combate, procura combater a guerra, você se torna também um combatente. A ideia não é combater a guerra, você se liga ao pensamento de guerra, quando você procura combater a guerra. A visão é diferente. da direita. É buscar a paz. Buscar a paz. É uma outra visão. Combater a guerra para a visão de buscar a paz. Automaticamente, buscando a paz, você está deixando a guerra de lado. Você não está emprestando forças à guerra. Mas aconteceu isso. Muitos experimentos. Aconteceram muitos experimentos e vejam bem, gente. Também, pela misericórdia divina, ser justa, por Deus ter misericórdia de todos os seus filhos, não foi também por acaso e nem por maldade. Imaginemos isso. É a equação que estava acontecendo. É que cada vez mais essa equação vem pelo amor do que pela dor. Mas no início vem pela dor mesmo, infelizmente. Infelizmente. Precisamos ser piedosos com quem sofre. Pois é. Nossa responsabilidade. A responsabilidade não é de ninguém. A responsabilidade não é de Deus. a responsabilidade não é do próximo. A responsabilidade é nossa. Desde que a guerra deve ter por efeito produzido o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravidão. E aí os espíritos respondem. Escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais. Acelera a marcha ou não acelera? O remédio, diziam os antigos, quanto mais amargo, melhor. É ou não é? Era a ideia do Mertiolat. Tinha que arder antigamente para poder matar. E você pensa, está matando tudo. É claro que é uma brincadeira, uma analogia aí boba, mas a ideia era mais ou menos essa, que os espíritos pelo menos passaram aqui para a gente. Oi? O que arde cura, que está queimando, está matando tudo ali. Francisco de Assis desceu à terra em meio de enorme e terrível carnificina. A Idade Média fazia do mundo um palco nefando de ódio e de vingança. Depois de mil anos de cristianismo, foram abertas as portas das trevas, cruzadas, a cruzada, e ela foi tumultuada pelos agentes das sombras. Contudo, Deus, em sua divina programação, não esquecera das devidas proteções. As cruzadas eram comandadas por homens nefários, isentos de todo e qualquer sentimento de fraternidade. Os grandes missionários, dos quais Francisco de Assis era o mais lúcido, contrabalançavam o mundo doutrinário, não deixando desaparecer a fé em Deus e os exércitos espirituais em busca dos sentimentos altruísticos. Sentimento altruístico é um sentimento que se opõe a um sentimento egoísta. Os grandes místicos são como alto-falantes ligados no amplificador divino, em cujos microfones fala o Cristo. Meus amigos, assim como Hitler, a gente fala muito do poder dele de convencimento, do magnetismo que ele tinha, mas assim como Hitler tinha um tremendo magnetismo em razão da sua inteligência e da ciência que ele tinha sobre a manipulação daqueles fluidos, obviamente, os espíritos que tinham já também a moral desenvolvida, além da inteligência, dominavam e muito melhor essas técnicas. Então, Cristo falava por esses missionários que também conseguiam plasmar as palavras de Cristo nos corações das pessoas, através do exemplo, através da palavra, dos ensinamentos. Então, eles também tinham, obviamente tinham, um magnetismo absurdo. O maior de todos foi Cristo, isso daí indubitavelmente, que já passou aqui pela terra. As pessoas relatam alguns livros, tinham dificuldade de olhar para Jesus Cristo, tinham dificuldade de olhar. Por que tinham dificuldade de olhar? Tamanha a grandeza e tamanha a luz e tamanho o sentimento dele de que realmente, olha só, nós somos pequenos diante de tamanha grandeza. algumas pessoas, Publio Lentos, por exemplo, quem viu aqui há dois mil anos, quem já leu? Ele não teve dificuldade, lembra daquela hora que ele sai para procurar Jesus, escondido, e para poder curar a filhinha dele? Vocês lembram disso? Que ele teve dificuldade de encarar Jesus Cristo? Tamanha a magnitude daquele espírito? E Publio Lentos, todos sabemos aqui que é Emmanuel. Ele encontra, cai de joelhos e chora copiosamente. não consegue proferir uma palavra e mal olhar para o Cristo, porque uma vez que você reconhece um espírito de tamanha grandeza na sua frente, você percebe que nós estamos ainda no início do início do início da marcha. É só parar para ver, gente. Quantas encarnações de repente nós tivemos aí sob a luz do esclarecimento? Hoje em dia, a gente ainda transita um pouco pela ignorância ou não? Hoje em dia, eu me coloco, eu transito um pouco ainda pela ignorância. Na vida passada, será que também transitávamos? E na vida retrasada? Vamos colocar na época da Idade Média, transitávamos ou não transitávamos? Isso daqui tem o quê? Mil anos, mil e quinhentos anos, indo para a época de Cristo, dois mil anos. Nós, provavelmente, estávamos ainda ali na base da evolução espiritual. E Cristo, nessa época, já era um espírito crístico. Lembrando que o espírito crístico, ele está acima dos espíritos chamados de puros. Haroldo Dutra Dias, ele fala, citando a caminho da luz, essa questão. Se nós nos achamos muito bem, como estamos, isso é ótimo, a gente precisa reconhecer a nossa evolução e as nossas conquistas, é perfeitamente aceitável, mas vale a pena sempre olhar para a figura de Cristo, e ver que nós ainda estamos no início da jornada, isso tem dois mil anos. Um espírito para ser puro, e Emmanuel fala realmente isso a caminho da luz, passa por evolução em mundos que duram milhões de anos, não milhares, milhões de anos, milhões de anos. Os espíritos crísticos chegam a ter bilhões de anos, os que nós temos conhecimento, bilhões. De tempo, do nosso tempo, não existem mais. Os universos, não só os planetas, mas os universos onde ele vivia não existem mais. O que a gente conhece aqui do universo. e ele já na perfeição. E ele já na perfeição. Interessante a gente parar para pensar sobre esse prisma. Antes da gente dar continuidade aqui, gente, queria só ver uma coisa com vocês. Na próxima aula, nós daremos continuidade ao capítulo 2. Alguém aqui teve dificuldade de conseguir o livro, porque parece que na semana passada tinham livros ali. Comprou? Conseguiu comprar? Eu acho que quem não tem o livro ainda, me parece que já tem o livro lá na livraria. Vale a pena sempre, e eu vou ver se, na tarde, a gente começa a fazer isso, a gente trabalhar o tema que vai ser tratado na aula anterior. Ou seja, hoje a gente vai falar qual vai ser a próxima aula. que aí dá tempo de vocês adiantarem, porque eu acho o debate muito rico. Eu acho o debate muito rico. A gente transitar pela história e seguir aqui a ordem do livro é ótimo, é necessário, porque a gente vai ter que dar um curso sobre o livro, tem que trabalhar e tem que ser fiel à cronologia do livro, perfeitamente. Mas eu acho que o debate também enriquece, claro que tudo na sua devida medida, mas enriquece. E para ter o debate, é interessante todo mundo ter dado uma lida. É pouca coisa, cada capítulo tem 10 páginas, em média 15, não é muita coisa, é muito interessante. Dá tranquilo, se a pessoa pega uma página e meia por dia e termina numa semana. Muito bom. Entregue em dois dias, olha só, é uma opção também, é uma opção. Se não estiver aqui, temos outras fontes para poder adquirir o livro, é interessante. É interessante a gente trabalhar sempre antes para poder debater aqui e facilitar o diálogo. Alguém tem alguma ponderação, alguma questão que ele ia levantar ou não? Não. Vamos lá. Só para terminar aqui então. Os grandes místicos, já falamos isso aqui não, já falamos desse aqui. Gengis Khan. Gengis Khan foi um desses espíritos que comandavam as falanges lá da cruzada. Gengis Khan foi um guerreiro forte. Grandes extensões de terras foram pisadas e seus habitantes massacrados. Foram trucidadas criaturas de todas as idades e o fogo era o sinal mais vivo de que ali passou o Gengis Khan. Este terrível conquistador atiou fogo à Ásia Central e à Ásia Menor. Onde as patas dos seus cavalos deixassem rastros, a máxima era essa, que ali nada mais nascesse. Quando conquistava uma aldeia ou cidade, rapinava tudo. Rapinar é subtrair, né? Rapinagem é subtração, é furto. Rapino. Rapinava tudo. Fazia prisioneiros e estuprava as meninas moças. Quando derrotado em algumas poucas batalhas, incendiava tudo por onde passasse. Essa era a ordem do guerreiro. E Saladino. Saladino, o sultão que dominava o Egito e a Síria, empedernido conquistador, deixou sua marca na civilização da Idade Média, contribuindo para o aumento da calamidade universal, das catástrofes impostas pelas cruzadas. Foi de grande expressão seu comando nefasto na terceira cruzada, pois resistiu com fúria a outro grande guerreiro da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que desta feita foi vencido pela audácia dos muçulmanos que consideravam de mau agouro o dia que sucedesse aquele em que não vissem correr sangue do inimigo. E aí a gente entra depois na... Olhei o Pedro Eremito. Pulei o Pedro Eremito. A gente pode até falar a nota para a gente falar na próxima. Alguns pontos, na verdade, eu pulei também para a gente não ater a tudo que está, porque senão a gente acaba... É... Mas é interessante, vale a pena. Pedro Eremito vale a pena. A gente pode na próxima aula também trabalhar aí com o que aconteceu nessa... com o Pedro Eremito. Agora, olha só. Não foi um espírito que era um líder. Tinham vários. Mas também não desceu apenas um espírito de luz. Desceram vários. Só para a gente perceber que jamais há, por parte da divindade, o desamparo aos seus filhos. Nunca estivemos desamparados. Nunca. Nunca. Nessa época, a todo momento, todas essas intervenções, ainda que radicais, ainda que violentas, eram feitas com precisão cirúrgica. Se nós aqui temos uma precisão cirúrgica, como quando trabalhamos... Aí eu não sou médico, mas quem é médico numa intervenção em um paciente, o que dirá a divindade e a espiritualidade superior que trabalha com a perfeição? Imaginem o quão não foi difícil para esses espíritos de luz e os emissários que também trabalhavam com eles atuar nesse momento da Idade Média. Aqui a gente vai trabalhar na próxima aula, o fim da Idade Medieval e as questões também da Inquisição, falaremos da Inquisição portuguesa, espanhola. Sim. Sim. E a espiritualidade trabalha com a perfeição, sempre. Nada é por acaso, sempre com a perfeição. E ainda que tenha que acontecer alguma coisa que seja negativa aparentemente para aquela pessoa, há um porquê. E há o devido amparo. Há o devido amparo. Eu me lembro que numa determinada passagem de uma história de Bezerra de Benezes, só para a gente encerrar, ele buscou lá um ajudante e falou, olha, vamos, já na espiritualidade, ele desencarnado, vamos ajudar uma moça que vai passar por um desencarne agora. Ela vai ser atropelada por um bonde. Não sei se alguém conhece aqui essa história. E aí o ajudante falou, tudo bem, vamos lá. Mas a gente tem como evitar? O que Bezerra de Benezes falou? Faremos de tudo para evitar, mas acontecerá o que tiver que acontecer. E ainda que aconteça o desencarne, nós estaremos lá para poder preparar e ajudar a essa pessoa que desencarnou e a outra pessoa que foi instrumento do seu desencarne, o motorista lá do bonde. Então a espiritualidade trabalha com precisão cirúrgica. Tudo que acontece é para acontecer e na exata medida que é para acontecer. Tem que pensar nisso. Fatalidades, acasos, vinganças não existem. Não nos olhos da divindade. Meus amigos, já foi o horário. Claro. Claro. Fica tudo mais leve. Foi o entendimento que João teve quando ele estava aprisionado na ilha. Foi o pensamento que ele teve. Ele não precisava. Ele estava ali por opção, mas ele tinha essa consciência. Estou aqui por opção. Eu estou livre. Eu tenho o amor de Deus que ecoa dentro de mim. Pronto. Pronto. Meus amigos, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Alguém gostaria? Pode? Vamos lá então para a prece para a gente poder liberar aqui o salão. Agradecemos ao Mestre Jesus, a mentora da casa, Joana de Ângeles, aos espíritos presentes que nos auxiliaram no entendimento da nossa aula dada pelo nosso instrutor, e que nós possamos aplicar em nossas vidas estes ensinamentos como fontes de luz do nosso interior, bem como, consequentemente, iluminarmos o nosso entorno. Graças a Deus. Obrigado. Eu não passei a chamada de...